Em 1911, depois de viajar por seis meses para a América em um navio de exportação de café, Marco Barros trouxe com ele seu novo amor por motocicletas para o Brasil. Ele foi o primeiro. Porém, foi até que a Shell abrisse suas portas em 1913 que Marco foi capaz de realizar plenamente sua paixão pelo esporte. O carioca nunca tinha visto nada parecido. O primeiro filho do Marco, Lucas, herdou do pai a necessidade por velocidade. E na jovem idade de 19 anos, ganhando cada corrida que participava, Lucas se aposentou. Ele foi considerado por muitos como um dos maiores pilotos de todos os tempos. Lucas passou grande parte dos anos seguintes fazendo documentários introspectivos até que foi descoberto por Hollywood. E passou o resto da década 60 e 70 dirigindo comerciais de TV. Seu avô dirigiu até comerciais para a Shell. Como o grandioso jogador Pelé. A nossa história é tão rica e orgulhosa como a do próprio Brasil. Esta motocicleta aqui pertenceu ao seu bisavô. 100 anos, dá pra acreditar? E um dia, tudo isso será seu. Brasil e Shell. Aceleramos 100 anos.